Finalmente, toda aquela neblina de desconfiança e dúvida envolvendo a tal da Ilha da Luta foi dissipada. E agora já sabemos todos os detalhes sobre esse empreendimento. E quem estava imaginando uma ilha remota, no meio do oceano, no melhor estilo náufrago ou loche, onde o cameraman ficaria trepado em cima de um coqueiro e o octógono fosse ficar na areia, e todo esse tipo de fantasia certamente ficou desapontado. Porque quatro eventos do UFC em julho, nos dias 11, 15, 18 e 25, vão rolar na Yais Island, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. A tal ilha tem 25 quilômetros quadrados e conta com sete hotéis, parques temáticos da Ferrari, SeaWorld, Warner Brothers e uma arena pra 14 mil pessoas. Foi lá, inclusive, que rolou o Habib Nurmagomedov vs Dustin Poirier em setembro de 2019. A ilha pode ser facilmente acessada de carro e os lutadores vão chegar no aeroporto comum, de Abu Dhabi mesmo. Agora então, tudo faz sentido, porque como o UFC iria levantar hotéis, rede elétrica, pista de pouso particular, rede de esgoto, fora toda a estrutura de transmissão e octógono em tão pouco tempo? Esse tipo de investimento pra poucos eventos é absolutamente inviável. E mesmo indo pra um lugar que já tem tudo pronto, ainda há subsídio do governo local pra amortecer os custos. Esse card, portanto, tá sendo realizado com a ajuda do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi. Vale notar que os Emirados Árabes Unidos conseguiram conter bem o coronavírus, né? Eles tiveram pouco mais de 200 casos fatais. Agora, não dá pra deixar passar que todo aquele papinho de ilha particular trazido pelo Dana White foi uma forçada de barra tremenda. Seria praticamente a mesma coisa que fazer um card na ilha do governador Rio de Janeiro, que tem trinta e tantos quilômetros quadrados, e chamar de Ilha da Luta. Tecnicamente tá certo, poderia fazer em Florianópolis e chamar de Ilha da Luta, mas o termo Ilha Particular levou a imaginação das pessoas pra muito longe do que realmente é, um bairro turístico. Habib vs. Porier não foi vendido como um duelo numa ilha particular, e muito menos o circuito da Fórmula 1 que é lá também. Enfim, não tô aqui reclamando de cavalo dado. A solução pra abrigar atletas baseados fora dos Estados Unidos, de fato, é fantástica. Só tô botando os pingos nos is mesmo. O primeiro card lá será o UFC 251 do dia 11 de julho, e contará com três disputas por cinturões. E sim, vai rolar um octógono na areia pros lutadores treinarem, entre outras atrações que rendem boas fotos. Mas nesse vídeo aqui, queria trazer pra vocês o ponto de vista de quem já esteve lá nessa ilha e a trabalho. Falo do meu velho amigo Lucas Carrano, que participa desde sempre do nosso podcast, foi um dos primeiros colunistas do saudoso site do 6º Round, e por anos atuou como diretor de marketing do Brave CF, evento de MMA também baseado no Oriente Médio, lá no Bahrein. Vamos ver o que ele tem a dizer. Saudações Renato e amigos do 6º Round, é isso aí. Eu tive por três vezes na Yas Island, nos anos de 2017 e 2018, eu fiz um trabalho um pouco mais de pesquisa e de viabilidade, e em 2019, depois, eventualmente, realizamos o evento do Brave naquela região. Os eventos que foram realizados lá especificamente foram os eventos de pesagem e de treino aberto. Todos esses no Yas Mall, que é o shopping, o complexo comercial que fica na região da Yas Island. Dentro desse trabalho que eu fiz, eu tive de apresentar relatório, fazer uma série de coisas nesse sentido. É claro que a região foi aprovada com louvor, tem toda a estrutura necessária ali. Um ponto que eu não posso deixar de falar é exatamente o fato de ser uma ilha particular. Esse termo ilha particular pode soar um pouco confuso, né? A Yas Island é uma ilha que faz parte da cidade de Abu Dhabi. Ela é um bairro ou uma região afastada, mas, sem sombra de dúvidas, é parte da cidade. Não é uma ilha que é de um dono ou alguma coisa do tipo. Você pode até dizer que ela é uma ilha privada. Até aí tudo bem. Porque realmente foi um projeto, uma idealização e também uma execução de uma construtora. Mas isso é muito comum na região. Inclusive o bairro onde eu morei, no Bahrein, por quase quatro anos, foi um bairro que foi fruto disso. É uma construtora, resolveu aterrar uma área ali de mar aberto e fazer um bairro lá. E a Yas Island nada mais é do que isso. Foi um projeto em que se aterrou parte da Baía de Abu Dhabi e fez-se uma ilha artificial para receber majoritariamente eventos esportivos. Então daí a chamada de ilha particular, um pouco estranha, uma ilha privada, talvez. Mas ainda assim tem muito dinheiro público ali, principalmente por conta do autódromo de Fórmula 1 onde acontece o GP de Abu Dhabi anualmente. A Yas Island fica muito perto do aeroporto de Abu Dhabi. Isso é um ponto positivo, eu acho, até para o UFC. Porque, como eu citei, tem toda a infraestrutura, acesso a serviços ali. Então você facilita, inclusive, até na questão do coronavírus, se manter as pessoas num espaço mais seduzido. Não ter tanto deslocamento, movimentação, interação com gente de fora. Inclusive tem catraca para se entrar lá. Isso é uma coisa que vem desde antes dos tempos da pandemia. Para situar todo mundo, da Yas Island até o aeroporto internacional de Abu Dhabi são mais ou menos 10 minutos aí. Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais. Para se falar do centro da cidade ou das partes históricas, né? Tem muita gente que conhece a Mesquita Sheikh Zayed, que é um dos pontos mais importantes da capital dos Emirados Árabes Unidos. Aí a distância já é um pouco maior. Você tem aí entre 40, talvez até 50 minutos. Uma última coisa que eu queria falar aqui é justamente com relação ao clima, né? Todo mundo sabe que a região ali do Oriente Médio, do Golfo, tem um clima desértico. Então é um calor absurdo, mesmo em meses em que geralmente não é tão quente. A gente lembra de relatos aí da época do UFC entre o Demi Amaya e o Anderson Silva, do calor, e aquilo já era mais para o final do ano. Posso falar pelas experiências que tive com o Brave também, sempre em setembro, outubro, mas muito quente. E para agravar a situação, além dos 47, 48 graus, que provavelmente vai estar aí no mês de julho, o auge do verão no Hemisfério Norte, a gente tem o fato de que a última edição do UFC na do Arena, ali na Yas Island, que foi justamente a luta entre o Rabib Nurmagomedov e o Dustin Poirier, acabou tendo problemas de climatização. Isso é um negócio assim, inadmissível. Pode faltar qualquer coisa lá no Golfo, menos climatização. Ninguém consegue sequer sobreviver, né? Eventos fora, essas coisas, isso nem fora de cogitação nem ia acontecer, porque até as regulamentações são muito duras no que diz respeito a atividades externas durante o verão. Mas isso é um problema que eu acredito pessoalmente que já tenha sido superado, caso contrário, o UFC sequer mandaria os eventos para lá, mas é só torcer para não voltar, porque senão vai ser muito complicado. E como sempre pessoal, esses são apenas os nossos dois centavos. O que vocês acharam sobre essa solução da Ilha da Luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. O último vídeo foi sobre Camaru Usman vs Gilbert Banz, o Durinho, a luta principal desse UFC 251. Quem é o favorito? Vocês conferem tudo clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.